As pessoas da nossa família, elas não dizem só isso. Quando você é jovem, você já deve ter ouvido que quem é rico não vai para o céu. Homem não presta. Todos os homens são iguais. Todos os ricos são maus, eles roubam dos pobres. Todas essas coisas vão virando verdades na sua mente. A nossa mente, ela comanda absolutamente tudo na nossa vida. Entenda o seguinte, nós somos imagem e semelhança do Criador. Isso significa que nós somos criadores da nossa vida. Aí você fala assim, ah, não é assim não. Nós somos tão criadores e tão maravilhosos que nós podemos fazer uma coisa que só Deus pode, só o Criador pode, criar outro ser humano. E vocês estão aqui para criar a vida que vocês quiserem. Nós somos seres espirituais experimentando uma vida carnal, uma vida física. Então no momento que você compreende isso, que você é um ser espiritual, você é incrivelmente maravilhoso. E este ser espiritual é que é imagem e semelhança de Deus. Não o corpo. Não é Deus que é imagem e semelhança da gente, que tem um senhorzinho lá sentado no trono com um chicote na mão nos punindo. É você que é imagem e semelhança de Deus e está habitando um corpo para experienciar. Este corpo não sou eu. Isso não sou eu. Luiz Gamonal não sou eu. Luiz Gamonal é o meu nome. E este corpo é meu corpo. Da mesma forma, você tem um corpo, tem um nome. Entende? Então, o que que comanda esta experiência? O que que faz esse contato de você, este eu superior seu aí, o que que faz você experienciar este corpo incrível e comandá-lo? O que que faz você comandar isso? A sua mente. A sua mente se conecta com o seu cérebro e faz o seu corpo funcionar. Então, o seu cérebro está para o seu corpo, assim como a sua mente está para o seu espírito, para você, o seu eu superior. Entende? Então, quando você domina a sua mente, você domina absolutamente tudo na sua vida. A sua vida física é um reflexo do que você tem na sua mente. Assim como é dentro, é fora. Entende? Assim como você pensa no fundo do seu coração, assim você é. Provérbios 23, 7. Você tem a vida que você sente dentro de si. E no fundo do seu coração significa no fundo do seu subconsciente. Quando você compreender isso, começar a comandar a sua vida, tudo, tudo vai ser maravilhoso. Você vai ter uma vida espetacular. Eu fiz um desenho aqui. A minha ideia é facilitar o máximo, né? Ninguém viu a mente, ninguém tem uma imagem da mente, não existe isso. A imagem não tem como ver, que é pura energia, assim como nós. Mas nós trabalhamos com imagem. Então, se a gente não compreende, não tem uma imagem da mente, dá confusão. E quando dá confusão, a gente corre, a gente foge, a gente quer uma coisa mais simples, a gente quer mudar de pensamento. Porque a gente só consegue pensar em uma coisa de cada vez. E quando aquilo que a gente está pensando dá confusão, a gente acaba mudando de pensamento, ok? Então eu vou fazer um desenho da forma com que eu vejo a mente e com a forma com que eu entendo como funciona. Tá bom? Então, este desenho é o desenho da mente. Este pedacinho aqui é a sua mente consciente. Ela tem 5%, ela comanda 5% de toda a sua mente. E este pedaço inteiro aqui embaixo é o seu subconsciente. O seu subconsciente comanda 95% de todos os seus comportamentos habituais. Aqui está a nossa mente inteira, consciente, acima desse pontinho, subconsciente é tudo isso daqui. E isso aqui é o nosso corpo, tá? É o nosso corpo. Então, a nossa mente comanda nosso corpo para ter resultados. A mente consciente é uma mente que tem a capacidade de pensar e pode aceitar ou rejeitar qualquer informação, qualquer coisa. Você pode imaginar e pensar absolutamente tudo o que você quiser. Dentro da nossa mente, nós temos ferramentas criativas como razão, imaginação, intuição, percepção, memória e vontade. E no nosso corpo, nós temos os 5 sentidos. Mas a nossa mente é que faz todo o processo de tudo na nossa vida, ok? Já o subconsciente, ele apenas aceita tudo que o consciente coloca dentro dele. ele não pensa, ele simplesmente reage a tudo que você coloca no seu subconsciente. Ele não sabe o que é verdade, o que é mentira, o que é imaginação, o que é futuro, o que é passado. Nada disso existe para ele. Para ele, só existe o agora. Dentro deste subconsciente, que é o que comanda você, e por isso o Provérbios fala sobre isso, Provérbios 23, 7, fala que assim como você pensa no fundo do seu coração, assim você é. Do jeito que você pensa no seu subconsciente, assim você é. E você não tem a vida que você quer. Você tem a vida que você é. A sua vida física é um reflexo da vida que você tem dentro do seu subconsciente. Se você entender isso, você vai conseguir ter o que você quiser na sua vida. Só que existe um grande detalhe. Quando a gente tem de zero até sete anos, a gente não tem consciência. A gente não tem a ferramenta razão. Ou seja, o nosso córtex pré-frontal ainda não está formado e nós não raciocinamos. A gente só recebe. Então o subconsciente, imagina que isso aqui é uma taça, e o nosso subconsciente começa a receber um monte de informações desde que a gente nasceu. Então a sua mãe vira para você e fala assim, Olha, existe Papai Noel. Você falou o quê? E entrou essa crença, entrou essa verdade que sua mãe está dizendo, você acredita. Existe Papai Noel. Como é que você fica? Você fica louco. Você fica esperando um cara gordo, barbudo, vir trazendo um presente para você de noite e aí fica até esperando de madrugada para ver se filma ele e tal, para poder ver como funciona. Porque você acreditou. Mas ela também vira para você e fala assim, Existe coelhinho da Páscoa. Você fala, não. Você não vira para sua mãe e fala assim, Ah, mãe, para com isso. Não existe nada de coelhinho da Páscoa. Você tem cinco, seis anos. Você acredita firmemente. E isso é uma verdade para você. Então você faz o quê? Você fica procurando pegadas. Você procura os ovinhos. Você procura as coisas enlouquecidamente para que você ache aquilo que você acredita como verdade. O problema é que a nossa mãe, a mídia, as pessoas com quem mais a gente convive e as pessoas da nossa família, elas não dizem só isso. Quando você é jovem, você já deve ter ouvido que quem é rico não vai para o céu. Homem não presta. Todos os homens são iguais. Todos os ricos são maus. Eles roubam dos pobres. Todas essas coisas vão virando verdades na sua mente e vão indo e sendo guardadas na sua caixinha matriz. Esta caixa matriz monta os seus paradigmas. Paradigmas é uma programação mental que comanda 95% dos seus comportamentos habituais. Esses paradigmas estão dentro dessa caixa matriz. Você já viu a expressão que fala assim Pense fora da caixa? Ou saia da matrix? É o que eu chamo de caixa matriz. Aqui nós temos área profissional, relacionamentos e área pessoal. A área pessoal tem saúde, sua autoestima, a sua autoimagem, é como você se vê. E como que você se vê? Como que você define isso? Através dessas crenças que vão sendo colocadas até os 7, 8 anos ali. Todas as vezes que você ouve uma coisa dessa ou tem... Todas as vezes que você ouve repetidamente ou tem um impacto emocional, você cria uma nova conexão neural. Dentro dessa caixinha, nós temos aqui várias conexões neurais. O que são conexões neurais? Essas conexões neurais são caminhos que fazem com que a gente haja sem pensar. A gente simplesmente reflete o que está aqui. A maioria das pessoas, elas não pensam, ou seja, não pensam fora da caixa. Elas refletem o que está ali. Então, como que são os homens? Os homens não prestam. A pessoa não pensou pra dizer. Ela simplesmente refletiu sobre aquilo que estava aquela conexão neural. Todas as vezes que você repete várias vezes alguma coisa, cria-se no seu cérebro um novo caminho neural. Ou seja, eu já sei como fazer isso. Por exemplo, imagina você aqui. Quem aqui sabe dirigir? Todo mundo aqui dirige? Ou já dirigiu? Ou já tentou dirigir, pelo menos? Todas as pessoas que começam a dirigir, como que funciona? Como é que é? É horrível, né? Por quê? Porque ainda não tem um caminho neural que faça isso andar mais rápido. Por que existe o paradigma? Imagina o seguinte, se não existisse o paradigma, a gente vai ficar louco prestando atenção em tudo o que existe. E a gente não consegue fazer isso. Porque a nossa mente, ela só consegue pensar em uma coisa de cada vez. Então, se eu tiver dentro da minha caixinha matriz, como funciona os meus comportamentos habituais, o que são comportamentos habituais? É aquilo que eu já faço na maior parte do tempo. Então, aquilo que eu lido com relacionamento, aquilo que eu lido com área de saúde, aquilo que eu tenho que fazer na maior parte do tempo, escovar meu dente, comer, tomar banho, eu não tenho que pensar para que sobre mente para que eu possa raciocinar sobre outras coisas. e por isso existe essa caixa matriz. Essa caixa matriz vai fazer com que você tenha comportamentos habituais e você não precisa parar para pensar nisso, senão você fica louco. Mas isso acontece com absolutamente tudo. Quando você deseja fazer, por exemplo, um projeto novo, o que vai acontecer? Quando você vai montar um projeto novo, o que me vem na cabeça quando eu penso sobre fazer alguma coisa? Então, se a minha caixinha, se dentro da minha caixinha matriz tiver uma definição limitante, ou seja, uma crença que me limita, o que eu vou fazer? Ah, larga para lá, melhor não, eu acho que não vou conseguir, então eu nem tento, eu nem coloco minha força total naquilo para fazer, porque eu não vou conseguir. Então, você vai tentar fazer alguma coisa, sendo que você já sabe que não, só que você não raciocina. Fala assim, poxa, peraí, mas um monte de gente já fez isso. Vai dar medo? Vai dar medo, mas eu vou lá e vou fazer. Isso, mesmo com medo. O contrário de coragem não é medo. O contrário de corajoso não é o medroso, é o conformista. Porque o corajoso ele vai com medo mesmo. Agora, a pessoa que se conforma é o contrário de corajoso. entende? A pessoa que se conforma é porque ela aceitou a programação que foi colocada na mente dela e começa a agir simplesmente refletindo sobre aquilo. Ela não para para pensar. Ela não pensa sobre o que está acontecendo. Ela simplesmente reage ao que acontece. Ela não responde ao mundo. Ela reage ao mundo. Acontece alguma coisa e ela vai e reage. uma das coisas que programam o nosso subconsciente, que programam a nossa caixa matriz, nossos paradigmas. O que é? Televisão. Todo dia assistindo essa porcaria falando de morte, de assassinato, de covid, de qualquer coisa que seja. Todos os dias. Imagina? Todos os dias. Você fica com medo de sair de casa. Ao invés de você raciocinar e entender sobre como funciona esse covid, mas do jeito que é colocado na mídia, qual que é a ideia? É que isso fique programado na sua mente e que você tenha medo. Eu não assisto TV há 18 anos, gente. 18 anos que eu não assisto TV. A minha vida é na internet. Eu quero ver um filme, quero ver alguma coisa, eu vejo, mas o televisão, a não ser que você queira ficar programado pra ter medo, pra ficar pobre, pra ficar gordo, pra ficar insatisfeito com a sua vida. Aí você assiste televisão e tá tudo bem. Cada um tem a vida que quiser. Então essa programação toda, ela acontece e ela tem essa caixinha matriz do qual você raciocina sobre todas essas áreas. Todas as áreas da vida você raciocina sobre isso. Então se acontece alguma coisa na sua vida, você tem um molde específico de como pensar. Como que você faz então? Pensa fora da caixa, usa a razão, raciocina, faça perguntas. A melhor forma de você sair dos seus paradigmas é questionando. Questionar é o primeiro passo pra liberdade. entendereis a verdade e a verdade vos libertará. Libertará do que? Da ignorância. Porque a única coisa que você precisa sair é da ignorância. E o que é ignorância? É não saber como funciona a vida. É não saber como funciona esse grande jogo. E se você não sabe como funciona o grande jogo, você tá sempre perdendo. Você tá sempre sentindo dor, tá sempre sofrendo, tá sempre insatisfeito e achando que a vida acontece. Nada acontece por acaso. Absolutamente nada acontece por acaso. A sua vida é um reflexo da vida que você tá criando. Só que você não sabia disso. Fantástico, né? Quando eu descobri como transformar a minha mente, como transformar a minha vida, absolutamente tudo mudou. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho